Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando o Partido Socialista começa o debate dizendo que a Iniciativa Liberal tem uma cartilha que todos os impostos devem acabar, infelizmente não há debate parlamentar possível e sério para corrigir uma situação ilegal, uma situação ilegal, o que é realmente muito triste para a democracia. Srs. Deputados, a nossa preocupação com a crueldade fiscal deste aumento orçamental no IUC é muita, mas o tema de hoje não é esse e a importância dos transportes coletivos também é clara, mas o tema hoje também não é esse. O debate é sobre os milhares de portugueses que foram prejudicados com esta cobrança ilegal do ISV dos carros importados. A verdade é que o Governo tinha tanta vontade de cobrar mais impostos que tinha uma discriminação fiscal no ISV que violava as regras europeias, como também já tinha tido no IUC. A do IUC foi considerada ilegal, foi preciso corrigir e depois foi preciso devolver de forma automática. E agora o que se pede é que no ISV faça as decisões, quer do Tribunal de Justiça da União Europeia, quer de outros tribunais nacionais, como já foi dito, se faça exatamente o mesmo, foi considerada ilegal, é preciso corrigir, cá está a proposta, e depois é preciso devolver de forma automática aos portugueses, também já está aqui a proposta. O Partido Socialista ou quer corrigir uma situação ilegal ou não quer corrigir, e aí certamente as pessoas que estão a ser prejudicadas por esta situação tomarão as suas decisões. É isso que a Iniciativa Liberal hoje aqui propõe, corrigir uma situação ilegal, fazer justiça e simplificar a vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigado.